Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não reparem se tiver com um pouquinho de eco aqui, mas é porque a gente tá num estúdio improvisado. Não reparem nisso, tá? O vídeo não vai mudar nada por causa disso. Hoje eu vou simplesmente assistir com vocês alguns enigmas que vão desafiar a sobrevivência humana. E eu vou ter que responder o que seria melhor pra salvar a vida das pessoas que estiverem nesse vídeo. São histórias criadas, fiquetistas, então não se preocupe porque ninguém se machucou de verdade nesse vídeo, ok? Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí embaixo. Vocês estão curtindo muito esse tipo de vídeo aqui no canal, então deixa bastante like se vocês quiserem que eu traga mais vezes aqui pra vocês. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de se inscrever no canal porque isso é muito importante. A gente conseguiu bater 1 milhão de inscritos e agora a meta é 2 milhões. Então não esquece de se inscrever no canal, fechou? Então não vou ficar enrolando muito aqui com vocês não. Vamos lá, vamos começar esse vídeo que eu tô curioso, entendeu? Quem tá aqui comigo inclusive é a Natália, né amor? Oi! Tá aqui pra tentar dar a opinião dela também em relação a essas coisas. Então amor, fica atento aí que isso aqui vai desafiar todos nós, tá? Vou ficar. Vamos lá então, galera, ó. Primeiro enigma. Glória saiu em viagem para a Itália. Quando o vulcão próximo dali entrou em erupção, Glória olhou para o vulcão. Não havia sinais de lava vermelha. Não, como assim? O vulcão entrou em erupção sem lava? Mas alguma grande nuvem de fumaça preta saía de dentro do vulcão e estava rapidamente se aproximando da cidade. Nossa, isso acontece demais. Glória teve três ideias diferentes de como se proteger daquela fumaça. Ir para o telhado de um dos edifícios próximos, não acho muito inteligente. Tentar fugir de uma motocicleta, pode ser inteligente. Descer e se trancar dentro de um porão. Qual ela deveria escolher para sobreviver? Eu acho que em cima de um telhado não vai adiantar nada. Andar de moto pode ser interessante. Eu fugiria de moto, fugiria de moto. Eu esconderia debaixo do porão. Debaixo do porão? Porque provavelmente essa fumaça de um vulcão pode ser que ela esteja muito rápida. E aí pode ser que você não consiga fugir de moto. E debaixo do porão talvez ela não consiga chegar lá. Faz sentido, faz todo sentido o que você falou. Mas vamos ver se é isso mesmo, né? É, aqui já falou que a letra A não é. E a letra B também, não? Não é possível ir de moto porque... Amor, simplesmente a resposta certa é exatamente a que você falou. Eles falaram que ir de moto realmente não é bom porque não dá tempo de correr da nuvem de fumaça. Imaginei, que é rápido. Ela deveria descer para o porão e trancar as portas. E levar todas as comidas. Gente, e levar todas as comidas, exatamente, meu amor. Você, eu tenho certeza que levaria até o fogão pra fazer comida lá embaixo. Mas eu ia gostar porque eu também gosto de comida pra caramba. E eu que ia cozinhar, hein, porque eu faço uns pratos deliciosos na cozinha. Bora para o segundo enigma. Sarah voltava do trabalho bem tarde da noite. Ela estava muito assustada porque ela pensava que alguém estava observando. Vou complicar essa situação. De repente, alguém colocou uma bolsa sobre a sua cabeça. Que isso, gente? E levou ela pra fora da cidade. Que isso, gente? Não, eu sei. Pelo amor de Deus. E trancou ela num quarto segundo andar. Ué, mas é a Rapunzel agora? O que que é isso? Numa casa de campo. Beleza. Sarah achou um esconderijo secreto no chão. Então foge. Agora ela tem a chance de fugir. Beleza, então foge. Acabou, já achou a resposta. Ah, tá. Bem abaixo dela e precisava esconder um deles. Letra A. Uma das coisas que ela ia cair era um tanque de piranhas famintas. Letra B. Um tanque de nitrogênio líquido. Letra C. Um tanque de sinceros de gelo. Eu acho que esses são tipo espinhos de gelo. E letra D. Ácido sulfúrico. Qual tanque é seguro, amor? Nenhum deles é seguro. É, todos eles são extremamente perigosos. Então, assim, é melhor evitar. Mas no caso dela, ela já está presa. Então ela tem que fugir por algum deles. Sim. Eu pularia no lago das piranhas. Porque se não tiver sangue, elas não vão atacar. Como é que você sabe que se não tiver sangue, elas não vão atacar, amor? Eu assisto muita coisa de animal. Sério? Eu acho que elas vão atacar, sim. Eu acho que o sangue é só pra elas farejarem de longe onde que está presa. Mas se ela já está vendo a presa ali, caiu uma presa fresca pra ela, elas vão atacar. Não tem jeito. Eu acho que não. É, eu não cairia no lago das piranhas. É... Letra B. Não, nitrogênio líquido é impossível. Se cair dentro de nitrogênio líquido, seu corpo todo vai congelar na hora. E aí, não adiantou nada, né? Letra C. Espinho de gelo. Letra D. Ácido sulfúrico. Olha, ácido sulfúrico também. Sem chance. Entendeu? Porque é ácido, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, o gelo, amor, a gente tem que pensar o seguinte. O gelo derrete, certo? Eu poderia abrir e, sei lá, dar um jeito dele derreter ou esperar ele derreter. E aí, eu vou estar dentro de um tanque que isso tem só gelo derretido. Vai ter só aguinha lá dentro. Sem peixe nenhum, sem piranha nenhuma. É, só que ela sei. Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta agora. E a resposta certa é, ela só tem que esperar que os sinceros derretam. Aí, ó. Mentira. Acertei. Sabe por quê que eu coisei? Porque podia ser um lugar que o gelo não ia derreter. Tipo, um frigorífico. Nem sei se é isso. Tá, mas por que que teria uma entrada pra um frigorífico embaixo de onde ela estava? Se bem que tinha entrada pra um tanque de piranha, pra um tanque de nitrogênio. É, faz sentido. Mas eu levei mais pro lado da realidade. Pra mim ia derreter mesmo e é isso aí. E, galera, vai comentando aí embaixo também o que que vocês responderam, hein? Não vale esperar sair a resposta pra comentar. Já comenta aí o que que vocês acharam que era. Pra gente ver se vocês também estão acertando junto com a gente, fechou? Terceiro enigma. Você está em um avião que está caindo. Você possui quatro paraquedas, mas existem cinco passageiros. Um deles é uma jovem senhora que é mãe de cinco crianças. O outro é um senhor idoso veterano de guerra. A outra é uma garota grávida. E a outra é uma garotinha de dez anos. Ah, não, e ainda tem eu, né? Que é o quinto. A quem você deixaria para trás? E aí, amor, quem que você deixaria para trás? Eu tenho que deixar alguém? Você daria a sua vida pra salvar a vida dessas pessoas? Se sim, é uma situação bem nobre da sua parte. E assim, é uma coisa que poucas pessoas fariam, inclusive. Mas aqui nesse enigma, eu acho que ele manda a gente escolher um. É como se a gente não fosse dar a vida por ninguém. Então, se você não pudesse, tivesse a opção de dar a vida por ninguém. Você teria que deixar alguém pra trás. Você não pode dar a sua vida pra salvar ninguém. Você tem que dar um jeito de salvar todas as pessoas ou deixar alguém pra trás. Quem você deixaria pra trás? Ó, se eu pudesse levar todo mundo, eu colocaria um menino de dez anos. Um paraquedas amarrada de dez anos. Qual? Comigo, alguém. Mas, eu não sei se as pessoas iriam aguentar, né? Mas é melhor tentar do que deixar o pessoal lá. Faz todo sentido, amor. Porque é uma criancinha de cinco anos. É cinco anos, né? Que eu falei? Dez. Dez anos. Pô, você segura ela ali, amarra no paraquedas e pega a pessoa mais leve e coloca a criancinha junto com essa pessoa. Que aí o paraquedas deve conseguir segurar. Concorda? Sim. Gostei. Gostei dessa ideia. É, eu vou ficar com a sua ideia também. Eu tentaria fazer a mesma coisa. Vamos ver qual que é a resposta certa. Ah lá. Você poderia tentar pular com a garotinha. Talvez ela seja leve o suficiente para ser carregada junto com você no paraquedas. Tá vendo? Exatamente o que você falou. Não precisa deixar ninguém. Todo mundo feliz, todo mundo sorrível, viu? Vamos para quarto enigma. Tom vive em uma torre alta no oceano. De repente, um forte incêndio começou na torre. Tom tem alguns minutos para escapar. Nossa, esse Tom é estiloso, né? Existem três janelas na torre. Uma janela dá direto para as cobras. A outra dá direto em lava fervente. E a outra dá direto em tubarões. De que janela Tom deveria pular? Amor, qual a sua opinião? Ó, lava não tem como, não existe a possibilidade dele estar pegando fogo na torre. Na torre está pegando fogo. Aí, onde ele está, tem duas tochas, assim, que é o que é usado para iluminação. E tem essas três janelas. Mas tem essas charadas. Então, pensem em coisas que dá para fazer assim também. Você viu que no do avião, você não tinha que deixar alguém. Dava para dar um jeito ali de porlar as regras e conseguir salvar todo mundo. Nessa charada, pode ser que tenha a mesma coisa. Não pode ser a mínima ideia. Sabe por quê? Não dá para mexer na lava. A lava é... Não dá. Não dá para pegar, não dá para fazer nada. Na água, eu teria que deixar até uns tubarões para pegar água. Exatamente. Eles iriam me atacar. Cobra tem que ver se é venenosa. Eu acho que é, né? São cobras. Então, acho que são vários tipos de cobra. Tem venenosa, tem não venenosa. Pode ser que isso seja uma pegadinha. E as cobras sejam filhotes. Pode ser, hein? Ou pode ser que o tubarão não ataca. Agora, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu estava olhando aqui e tem duas tochas iluminando. Se pegasse essa tocha e pulasse na janela das cobras. Porque cobra, normalmente, é afastada pelo fogo, né? Quando a gente está na floresta e faz uma fogueira, é para afastar os animais agressivos. Então, assim, a tocha iria afastar as cobras, certo? É verdade. São cobras. Eu acho que isso ia ser uma boa ideia. Porque aí você pegava a tocha e ficava assim, afastando as cobras e conseguia escapar. E saia correndo também. A cobra não é tão rápida igual a gente, não. Não, é verdade. Concordo. Vamos ver qual vai ser a resposta certa agora. E a resposta certa é... Ele deveria fazer uma tocha e pular por cima da primeira janela. As cobras têm medo do fogo. Olha aí. Exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Só que em minha defesa, eu não vi um desenho. Então... É verdade? Você não viu? Mas eu falei no início que tinha tochas ali. Falou, mas aqui eu não consegui imaginar. Tá, não. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu venci esse enigma dessa rodada. Quinto enigma. Quem não vai sobreviver? Amor, essa aqui é puramente visível. Entendeu? Isso aqui a gente tem que olhar pra conseguir desvendar. Então, dá uma olhadinha. Oi. Quem não vai sobreviver? Tem A e tem AB. Pelo que eu tô vendo na B, a mochila dela tá rasgada, tá vendo? Será que... Pode ser que... Né? E a da B, ela tem uma alça na barriga que a não tem. A da A parece uma mochila. Parece uma mochila, não um paraquedas? É, eu. Faz sentido. Mas calma. Mas eu acho que a que não é um paraquedas é a B, né? Não. Não, se bem que é... Não sei. Não tem aquela cordinha pra gente ver, né? Ó, eu vou votar na B. A B, eu acho que, infelizmente, não vai sobreviver porque ela já tá caindo e eu acho que essa mochila dela tá muito rasgada. Então, eu vou na A, mas eu tô, assim, um pouco sem certeza. Essas charadas estão muito difíceis. Então tá. Você votou na A e eu votei na B. Vamos ver qual vai ser a resposta certa agora. Ó, tá analisando como a lupa ali, ó. O braço, a mão, a mochila, o rosto. Olha lá, a mochila rasgada, tá vendo o raso que eu falei? Uhum. Foi pra, aparentemente, tudo normal. O paraquedas nas costas, a alça do... É, não tem aquela no meio, né? Que isso eu acho que ia fazer falta. Eu acho que a pressão do vento iria fazer ela coisar o braço pra trás e sair a mochila. Pode ser que sim. Se fosse um paraquedas... É, agora eu buguei. Ela ia perder o paraquedas. Olha lá, ó. A resposta certa é... Isso é apenas um mochila. Tá vendo? A B não estava de paraquedas. Mas aqui, eu achei que tá errado. Por quê? Gente, pensa comigo. A pessoa tá pulando e pulou de um avião, né? Tem que ter pulado de um avião pra estar nessa altura aí. E aí o paraquedas tem que ter aquele negócio aqui. Porque senão... Eu também acho. Você vai cair de uma altura muito alto, muito rápido. E aí o seu braço faz assim pra trás. Seu braço faz assim, a mochila vai soltar. Coisa que tá errada. Essa é a sua explicação? Sim, e eu acertei sim. Vocês concordam, né, gente? Comenta aí se vocês concordam ou não. Engraçado, velho. Não dá nem pra discutir. Ela ganhou. Tipo assim, o negócio tá falando que não. Eu tô falando que não. Mas ela tá falando que sim, então acabou. Então tá. É, gente. Enfim. E vocês? Vocês acertaram todos? Quantas vocês erraram? Comenta aí embaixo quantas vocês erraram. Porque eu quero saber de vocês também. Porque eu e ela aqui, a gente errou algumas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o vídeo por aqui pra não prolongar muito, ficar muito longo esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Porque tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, fechou? Então, é isso. Um beijo. Manda um beijo pra eles, meu bem. Tchau. Tchau. Tchau!